E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, hoje eu trago para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, CD Projekt Red, metendo o pé na jaca de novo, falando besteira, falando coisa que não é verdade. Adam Kicinski, que é o CEO da CD Projekt Red, presidente, ele foi em um evento lá nas gringas lá, disse que o Cyberpunk 2077 chegou em um nível satisfatório no que diz respeito à correção de bugs e a problemas de performance. Então o cara foi em um evento lá nas gringas, encheu a boca, falou que não é verdade. A gente sabe que não é verdade, principalmente para os donos da Playstation 4. Não faz nem duas semanas que a Sony recomendou que os seus consumidores, os clientes Sony, de preferência usem o jogo no Playstation 4 Pro ou no Playstation 5, e não no Playstation 4. Então eu acho que qualquer pessoa, especialista ou não, entendeu o recado. Entendeu que no Playstation 4 normal, base, não está satisfatório. Então eu não sei que nível que é esse que eles estão falando. Outro detalhe importantíssimo. Eles não colocaram, eu acho que um terço do que eles prometeram, desde aquela campanha absurda, aquela campanha política. Parece que foi uma campanha política, né? Parece aquela campanha que os caras aqui no Brasil, quando querem ser eleitos, eles prometem mundos e fundos, e quando são eleitos não fazem nada, né? A gente tem exemplos em toda a história do Brasil aí, desde da fundação até hoje. E é a mesma coisa com esse game Cyberpunk 2077. É triste pensar que eles não vão colocar, não vão colocar as coisas que eles prometeram. Eles não vão fazer isso. O jogo vai ser isso daí que vocês estão vendo. Esse vai ser o jogo. O que vai mudar agora é que eles vão acrescentar DLCs no futuro distante ou não, próximo, enfim. É isso, é o DLC. Mas em relação à mecânica de jogo, interação com NPCs, interação com a polícia do jogo de ser procurado, aquelas mesmas coisas lá, vai começar, vai continuar a polícia surgindo do nada, vai continuar a polícia vindo a pé atrás de você quando você está de carro. É isso daí. Isso daí é Cyberpunk 2077. Sabe, a impressão que passa é que foi entregue um Alpha pra nós aqui, não um jogo completo. Então eles ficaram aí 8, sei lá, 10 anos desenvolvendo pra entregar um Alpha. Até hoje, aí a gente passou aí 6 meses, daqui a pouco 7 meses do lançamento. E ficou aquela sensação, cara, de que não foi entregue, cara. Não saiu o jogo, mano. Não saiu. Aqueles que eles prometeram, aqueles trailers maravilhosos, perseguição de carro, que não sei o que, da hora. Não tem, mano. Não tem essas coisas da hora no jogo. Óbvio que o jogo tem algumas partes que são interessantes, né? Tem algumas boss fights que são legais e tal, mas não chega a um terço do que os caras prometeram. A contar pela inteligência artificial dos inimigos, dos NPCs, que é assim, nível Playstation 2, cara. Acho que se você jogar um GTA San Andreas, os NPCs reagem muito melhor, mas muito melhor do que os NPCs de Cyberpunk. Isso porque o GTA San Andreas é de 20 anos atrás, eu acho, por aí. Então, você entendeu? A falta de comprometimento dessa empresa. E eles estão agora aí atrás de pessoas para um novo projeto, um novo projeto, uma nova piada, um novo golpe. Porque quem faz merda uma vez, faz de novo. Tá? Faz de novo. Então, é aquela coisa. É ver para crer. Realmente é ver para crer. E satisfatório. Cara, eu fico imaginando o quão baixo é o nível de qualidade de uma empresa polonesa, viu? Porque eu acho que nem o Brasil tem um nível de qualidade tão baixo assim. Óbvio, depende do setor, né? Mas eu acho que os desenvolvedores brasileiros, os indies, os caras entregam um nível de qualidade muito superior dentro daquilo que eles têm alcance, né? Não dá para comparar um estúdio pequeno com uma empresa grande como essa The Project. Mas, assim, dentro do que a empresa, ambas as empresas, né? Tanto a Indy como a grande, conseguem alcançar em termos de tecnologia, equipe, ferramentas, eu acho que o Indy entrega muito melhor do que a The Project Red. Aqui no Brasil tem ótimos títulos indies de desenvolvedores brasileiros aqui. E em todo lugar do mundo também, em vários lugares do mundo também, tem muitas coisas boas, porém muitos jogos indies são maravilhosos. Dá um pau nesse cyberpunk aí. E eu sei que está todo mundo de saco cheio já de escutar sobre cyberpunk, mas eu não tinha como não comentar sobre esse assunto que... Assim, o nível de cinismo do presidente da CD Projekt, assim, ultrapassou qualquer barreira. Não sei se ele foi obrigado a falar isso lá em público, não sei se... Enfim, sei lá, talvez. Mas o que é uma piada sem graça, é. É uma piada sem graça. Beleza? Então, pessoal, eu queria falar para vocês. Deixe um comentário aqui, quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu vou deixar também aqui na descrição as minhas lojas na Shopping Mercado Livre. Para você conhecer, tem muitos produtos lá. Geek, em relação a mangás, HQs, Funko Pop e videogames também. Clica aqui, confira. Não custa nada. Clica lá e dá uma olhada, beleza? Um abraço para os senhores. Até a próxima. Valeu. Tchau! Tchau!